Quem sou eu pra tentar te conquistar Com meu jeito de falar Com poemas e canções Quem sou eu pra tentar te convencer Com esse meu jeito de ser Se tu sabes tudo de mim Mas há uma diferença Quando eu te coração, teu coração Mas há uma diferença Quando é de coração Quem sou eu pra tentar te conquistar Com meu jeito de falar Com poemas e canções E quem sou eu pra tentar te convencer Com esse meu jeito de ser Se tu sabes tudo de mim Mas há uma diferença Quando é de coração, teu coração Mas há uma diferença Quando é de coração As vezes a maior prova de amar É esquecer tudo o que sou E abrir mão de mim As vezes a maior prova de amor É esquecer tudo o que sou E abrir mão de mim As vezes a maior prova de amor É esquecer tudo o que sou E abrir mão de mim As vezes a maior prova de amor As vezes a maior prova de amor É esquecer tudo o que sou E abrir mão de mim E abrir mão de mim Obrigado.